Música Olha, da Rochelle eu acho que dá pra esperar tudo Ela é muito imprevisível, ela me surpreende Às vezes vem textos, eu lendo eu falo Meu Deus, eu nunca imaginei que ela fosse fazer isso ou falar isso Então ela é realmente imprevisível E eu acho que o legal dela é isso Que ela me surpreende, surpreende o público E ela vai sempre se safando das coisas que ela apronta Eu acho ela bem vilã, eu acho ela bem má Mas eu acho que ela tem humor E por isso as pessoas, acho que talvez estejam gostando dela E também porque ela fala muito absurdo, mas ela fala com muita naturalidade Como se não fosse nada demais Ué, mas é verdade Então, acho que isso também instiga as pessoas a darem risada E a se divertirem com ela, apesar das maldades que ela apronta A novela toda se passa na Bahia, todos os núcleos e tal Então a escuta ajuda bastante E eu já tinha uma referência de... Eu já tinha feito uma novela que se passava na Bahia Que foi Gabriela Que faz muitos anos Mas eu tinha uma referência ainda sonora E quando a gente começou a estudar Eu senti que essa referência foi voltando E me ajudou bastante Eu torço pro coração da Rochelle amanecer Eu torço pra ela se redimir E aprender e ter um final feliz Mas pela reação do público Eu acho difícil Não sei Não sei se isso aconteceria Ou se ela ficaria até o fim Na pose e na maldade Eu acho que ela fica feinha até o fim Eu acho que o objetivo de expressão é não